Música Queridos, vamos estudar a palavra de Deus? Opa, eu queria pedir uma coisa para você A gente vai no cinema, a gente assiste um filme, a gente fica Duas horas, às vezes três horas, né? E a gente fica concentrado ali, porque é algo que nos interessa Então eu quero te pedir 30 minutos da sua atenção Para a gente meditar na palavra de Deus, não converse É importante você se concentrar, eu digo isso por quê? Porque, às vezes você está concentrado, Deus quer falar com você Aí alguém manda um WhatsApp, ainda bem que o WhatsApp não está funcionando Ou está, não sei se já voltou Já voltou, irmãos? Vocês estão sabendo, né? Vocês estão no WhatsApp Então é importante você se concentrar Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no Velho Testamento Livro de Ruth E eu quero compartilhar essa palavra que tem queimado muito no meu coração Eu tenho certeza Que você vai ser muito abençoado nessa noite Você crê nisso? Antes de nós lermos, é Ruth capítulo 1 E eu vou ler alguns versículos desse capítulo Antes de nós lermos, eu queria perguntar Eu já sei a resposta, mas vale a pena perguntar novamente Quem é que quer viver na sua vida e ser uma pessoa mais que vencedor Levanta a mão bem alto e diga glória a Deus Você quer mesmo, né? Eu tenho certeza que você quer Então queridos, nessa noite nós vamos ver Através dessa linda história Talvez a história mais linda da Bíblia De amor, de compaixão De generosidade De lealdade que a gente pode enxergar É nessa história E eu queria ler com você Alguns versículos do capítulo 1 E do capítulo 2 de Ruth Quem achou aí, diga amém Então vamos lá, irmão Vamos concentrar Capítulo 1 de Ruth, versículo 1 No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita Sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel Por esse motivo Um certo homem de Belém, cidade da região de Judá Partiu com sua esposa e seus dois filhos Afim de morar, ao menos por algum tempo Nas terras de Moab Esse homem se chamava Eli Meleque Sua mulher Noemi E seus dois filhos Malon e Quilion Eram efrateus de Belém de Judá Chegando aos campos de Moab Chegando aos campos de Moab Ali se estabeleceram Algum tempo se passou E Eli Meleque veio a falecer Notícia muito ruim, claro E Noemi ficou apenas na companhia de seus dois filhos solteiros Logo depois Logo depois se casaram Sem os filhos e viúva Um dia Que o Senhor Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade Com que trataste os falecidos E a mim mesma Que o Senhor conceda a cada uma de vós Paz e segurança no lar de um novo marido Em seguida abraçoas Mas elas choraram Em alta voz Exclamando Não Nós não vamos Voltar contigo para junto do teu povo Noemi porém lhe encorajou Voltai minhas filhas Porque Havereis de me acompanhar Porventura trago ainda em meu seio Filhos que possam vir a ser vossos maridos Retornai minhas filhas Parti pois estou velha demais Para tornar a casar-me E mesmo que eu pudesse dizer Ainda existe para minha esperança Essa mesma noite estarei com meu marido E conceberei filhos Esperareis Por eles até que crescessem Renunciareis a vida conjugal De modo algum minhas filhas É grande a minha amargura Por vossa causa Pois a mão do Senhor Pesa sobre mim Elas prantearam Outra vez em alta voz Depois Orpha abraçou sua sogra E lhe deu um beijo de despedida Porém Ruth Quem eu disse irmãos? Permaneceu com ela Então Noemi a aconselhou Olha a tua cunhada Voltou para junto do seu povo E para seus deuses Volta também com ela Ao que lhe respondeu Ruth Não insista comigo Para que eu te abandone E deixe de seguir-te Pois aonde quer que fores irei E aonde quer que pousares Ali pousarei eu O teu povo É o meu povo E o teu Deus É o meu Deus Amém? Quantos já conheciam essa história aí? Diga amém Uma história muito conhecida E eu quero refletir com você Sobre o seguinte tema Mais que vencedor A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores Lá em Romanos 8,37 Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores A Bíblia nos garante Que nós já adquirimos essa vitória E essa vitória foi nos dada lá na cruz do Calvário Então todos nós Em algum momento da nossa vida Nós passamos por dificuldades Nós passamos por adversidades E é muito natural A gente sempre querer vencer É muito natural A gente sempre Não se acostumar com a derrota Porque nós queremos sempre a vitória Mas na nossa caminhada Vão aparecer situações difíceis Vão aparecer situações Que por algum momento Vai aparentar uma derrota Olha o que eu vou te falar Por algum momento vai aparentar a derrota Mas a nossa vida Ela não é definida Por um capítulo E sim por um todo Por um filme todo E a gente vê aqui Na história de Ruth e Noemi Uma linda história Da sogra com a sua nora Olha só que Uma coisa tão legal No mundo que a gente vive Onde a sogra É tão assim De uma forma jocosa A gente brinca A sogra não é legal Não dá para ter um bom relacionamento Eu sei que Muita gente brinca Mas tem sogras maravilhosas Tem pessoas Que realmente tem um bom relacionamento Mas a gente vai ver aqui Como Deus agiu na vida de Noemi E na vida de Ruth Agora observa comigo Que situação difícil Para Noemi Ela foi Casou com Elimelec Só que estava faltando Pão Em Belém Olha que contraditório Faltou pão Na casa do pão Porque Belém Significa casa do pão E eles foram viver Nas terras de Moabe Lá Eles Eles tiveram filhos Malon Quilhon E eles casaram Com Suas mulheres Orfa E a outra Se chamava Ruth Nesse processo O que que aconteceu? Morreu quem? Quem morreu irmãos? O Elimelec Morreu Você imagina A mulher ficou sem O seu marido Uma situação muito triste Depois Vieram a morrer Os filhos E ela ficou com quem? Com as noras E a gente vai ver aqui Que Ela viveu uma vida Vencedora Agora Esse caos Veio na vida dela Que ela não esperava Porque o caos A gente não A gente não espera o caos Ele vem Ele não anunciou Olha amanhã eu estou vindo E eu vou te perturbar Não Ele vem E eu queria extrair alguns princípios Muito importantes Na vida de Ruth E de Noemi Que nos ajudam A viver uma vida Mais que vencedora Eu quero repetir Mais uma vez E eu queria que você Olhasse para essa pessoa Que está do seu lado Tem gente que não gosta E eu não vou fazer isso Durante toda a pregação Mas eu queria que você olhasse Para essa pessoa E dissesse assim Deus quer fazer de você Uma pessoa mais que vencedora Diga isso para ele Deus quer fazer de você Uma pessoa mais que vencedora Aí você diz assim Ah mas Com tudo isso que eu estou vivendo Dificuldade É E eu queria extrair alguns princípios Todo esse caos Na vida de Ruth Ela tem a boa notícia Que lá na terra dela Deus voltou a abençoar Você sem seu marido Seu cônjuge E sem seus filhos Você fala Eu vou voltar para a minha terra E nesse processo As noras estavam com ela E elas disseram assim Nós vamos contigo Olha essa Essa Noemi Devia ser uma pessoa Muito boa mesmo Porque As noras Choraram Nós queremos ficar com você Ela falou Não eu não tenho nada Para oferecer a vocês E ainda assim Elas queriam ficar com ela E eu queria destacar Alguns princípios Importantes Para você ser uma pessoa Mais que vencedora E a primeira Ela é muito importante Se você quiser anotar Pode anotar Primeiro Pratique na sua vida O princípio Da lealdade Ah eu quero ser Mais que vencedor Nas minhas finanças No meu casamento No meu ministério Eu quero dizer para você Pratique o princípio Da lealdade Talvez essa palavra Seja uma palavra Que a gente não reflete Muito sobre ela Noemi não tinha Nada a oferecer A Ruth O seu filho O que ela tinha Para oferecer Já tinha morrido E Orpha Ela apesar de gostar Exatamente o que a Orpha Fez Ruti Ruti fez o que? Não vou Eu vou ficar com você Ela naquele momento Foi leal A sua sogra E eu pergunto E eu pergunto para você Você tem sido Leal A Deus? Você tem praticado Esse princípio De lealdade Com a sua Família? Você tem praticado O princípio Da lealdade Com a sua Liderança? Porque muitas vezes Nós queremos Alcançar a vitória Nós queremos Receber o melhor De Deus Na nossa vida Mas não entendemos Que esse princípio Ele é fundamental Para nós Entrarmos em outras Etapas da nossa vida E vivemos aquilo Que Deus tem para nós Muitas pessoas Não conseguem Viver Vitórias Na sua vida Porque são Desleais Ah, eu não consigo Vitória no meu casamento Tem vivido Deslealdade E a deslealdade Não significa Só a traição Significa A falta De posicionamento A falta De Assumir o lugar Que Deus Colocou Para você Assumir Você como marido Tem que assumir O seu lugar De marido Você como esposa Tem que se posicionar Como esposa Você como filho Se posicionar Como filho Na família Na igreja Na sua comunhão Com Deus Eu sou leal A Deus Aos princípios Da palavra de Deus Ou muitas vezes Eu sou levado Pela vontade Você já viu Que tem gente Que fala assim Ah, eu não vou fazer Aquilo porque Eu estou sem vontade Ah é Deixa eu perguntar aqui Quem aqui Já acordou Segunda-feira de manhã E não teve vontade De trabalhar Levanta a mão Tem uns querubins Aqui Tem Tem uns surubins Que é uma classe acima O que você fez Irmão Você estava sem vontade O que você fez Você ligou para o seu patrão E falou assim Vá se danar Que hoje eu não vou Você falou isso Ué, mas você não estava Sem vontade O que você não fez Porque você pensou Na fatura Do cartão de crédito Que ia vencer E você tinha que pagar E muitas vezes Nós não agimos E nós fomos levados Ah, eu estou com vontade Vamos lembrar aqui Do José Com a mulher de Potifar Ela estava andando Em cima dele O que ele pensou Fico ou não fico com ela Mas a resposta dele Eu não vou desagradar O meu Deus Ele foi pelo princípio E não pela vontade E às vezes Deus contraria A tua vontade Sim Assim como Contrariou a vontade De Namã Porque ele era Chefe do exército Da Síria E quando Ele chegou lá Para o profeta O profeta nem recebeu Ele falou assim Vai mergulhar sete vezes No Rio Jordão Isso contrariou A vontade dele Tanto prova Que ele falou assim Eu pensei Que ele ia levantar As mãos Ia orar por mim E o milagre Aconteceu Não aconteceu nada Aquilo Deus contrariou A vontade dele E o princípio Da lealdade Não tem muito A ver com a nossa vontade E às vezes A gente quer Colocar a nossa vontade Na frente da vontade De Deus E não foi assim Que Jesus orou Lá no Getseman Ele disse Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas todavia Seja feita A tua vontade É a vontade De Deus Acima da nossa vontade E a lealdade Querido A gente vai ver aqui Que Ruth Foi leal A Noemi E se você for analisar Ela vai dizer assim Aonde você colocar O teu pé Eu vou colocar O teu povo Será o meu povo E aqui Há uma conversão Porque Ruth Era Moabita E ela diz assim O teu Deus Será o meu Deus Ela disse O Deus A quem você serve Passa a ser O meu Deus Ela entendeu isso E a lealdade Querido Ela não Contempla Favorecimentos Porque muitas vezes A gente está confundindo Lealdade Com conveniência Ah eu sou leal Aquela amizade Ou você é conveniente Aquela amizade Porque você sabe Que ela pode te dar Algo em troca Ah não Eu sou leal a Deus Desde que Ele ouça A minha oração E dê a minha bênção Você não é leal Você põe condições Para servir a Deus Ah eu só vou fazer Se Deus fizer isso Isso não é lealdade 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 Fogo Ele disse assim Você não está entendendo O Deus A quem eu sirvo Ele pode me livrar Ele pode Mas se ele Não quiser me livrar Fica você sabendo Eu não vou adorar O teu Deus É Isso é lealdade Não tem a ver Com a contrapartida O que você pode dar Olha eu vou fazer um negócio aqui Você pode dar aqui para mim E hoje Deus está falando conosco Você tem sido leal A Deus primeiramente Nós queremos empreender Nós queremos É Ser mais que vencedores Nos nossos negócios Na nossa empresa E a tua finança Aí você Você declara Você crê que a sua A sua conta bancária Vai aumentar Mas se você não for fiel Dizimista Se você não for generoso Como pai Se você não colocar Deus em primeiro lugar Eu quero te dar A triste notícia Que não vai ter vitória 1 Timóteo 5,8 Vai dizer Aquele que não cuida Dos seus É pior do que o incrédulo E negou a fé Você tem sido leal A sua família Seus filhos Sua esposa As pessoas que Deus colocou Ela te entregou Para você amar Para você cuidar E Deus está falando Você tem sido leal Você quer ser uma pessoa Considerada mágica e vencedora Saia daqui hoje Com essa convicção Que você precisa entender O princípio Da lealdade A lealdade Com a sua liderança Deus colocou pessoas Na sua vida Para abençoar você E tem gente Que acha Que para exercer Uma liderança Tem que derrubar outra Não entender Não entender Não entender Lealdade Deixa eu dizer Uma coisa Para você Bíblica Está na Bíblia O rei Que antecedeu Davi Se chamou Saul Você sabia Que Davi Teve várias Oportunidades De matar Saul Várias E você sabia Que Saul Queria matar Davi Várias vezes Também E você sabia Também Que teve Uma Situação Que Saul Estava na posição De aliviar o ventre Você sabe qual é Essa posição? De fazer necessidades É Ele estava Nessa posição Davi Vem por trás Com seu exército Olha o que os Servos de Davi Dizem Hoje Deus Coloca Ele te entrega Saul Nas tuas mãos Mata ele Ele está nessa posição Aqui não pode fazer nada Está na Bíblia Irmão Estou inventando não Posição de aliviar O ventre Está escrito Davi fala Eu não vou tocar Num giro do Senhor Se fosse No dia de hoje Muita gente Falava assim É agora É agora E antes de matar Ainda ia cantar Quem te viu Passar na prova E não te ajudou Brincadeira Eu não ia falar isso não É agora E não entendeu O princípio Da lealdade Eu não estou falando De não ter opinião Eu não estou falando De manipulação Eu estou falando De lealdade Seja leal A Deus Seja leal A sua família Seja leal A sua liderança Que Deus colocou Na sua vida Se você tem Alguma questão Fale com o seu líder Não fale para o próximo Isso é deslealdade Você tem alguma questão Fale com quem interessa Não poste na rede social O nome disso é Imaturidade Quantos querem viver Uma vida mais que vencedora Diga amém Amém Número 2 Mesmo diante das lutas Não se vitimize Vá à luta Sempre haverá um novo amanhecer Você crê nisso? Sempre No capítulo 2 Vou resumir a história para você A Ruth Voltou com Noemi Agora imagina Você saiu da sua terra Casado Bem E foi viver em Moab Você volta Viúva E sem os dois filhos Como é que voltam? Com vergonha Era notícia na cidade Olha Noemi voltou O que aconteceu? O marido morreu Os filhos morreram Ela voltou Voltou com a Nora Todo mundo digno de pena dela Voltou a coitada Talvez as pessoas olhem para a sua vida E digam isso Olha só A situação dele E você vai fazer o que? Você é mais que vencedor Deus já declarou que você é mais que vencedor Você vai fazer o que? Diante das lutas Não se vitimize Não diga Eu sou coitadinho mesmo Eu não tive oportunidade Meus pais eram pobres Eu não sei o que E começa a dar desculpa Não Vá lutar Sempre haverá um novo amanhecer Para aqueles que creem em Deus No capítulo 2 A Ruth chegou Não tem emprego Não tem dinheiro Para comprar comida O que ela foi fazer? No capítulo 2 Ela falou assim Eu vou ao campo Respigar Colher as espigas Que caem de algum sagador generoso Sabe o que O Ruth fez? Foi A luta Foi Trabalhar Ah mas A situação é difícil Eu sei Todos aqui Tem uma história de dor Todos aqui Em alguma área De repente É no campo da emoção Não é no financeiro De repente É no relacionamento Do casamento De repente É numa vida ministerial De repente É num conflito Com o filho Eu quero te encorajar Nessa noite A dizer Não se vitimize Não fique escondido Atrás disso Achando que você Não pode Vencer Deus está com você Mas você tem que A luta Você tem que fazer A sua parte E Ruth Falou Eu vou Eu vou colher espigas Alguém vai deixar Eu entrar No 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 seu local De trabalho E vai acontecer Algum milagre E ela foi A luta No versículo 3 Do capítulo 2 Vai dizer Então Ruth Partiu E começou A recolher As espigas Que iam caindo E ficando Atrás dos ceifeiros Existia uma lei Na época Que Para as pessoas É Com necessidades É Parte Da colheita Daquilo que eles Iam É Tirando Dos campos Era reservado Para as pessoas Como se fossem Mendigos As pessoas Iam pegando Aquilo Para a sua Sobrevivência E foi o que Ruth fez Ela falou Eu vou A luta Eu não vou Ficar parado Eu não vou Ficar aqui De braços Cruzados Querido Eu quero dizer Para você Deus te deu Saúde Deus te deu Uma cabeça Deus te deu Inteligência E se E se ainda Não veio a grande Ideia Peça a sabedoria A Deus Vá a luta Deus sempre Estará com você Deus está Com você Ele não Ele não Vai te Abandonar Ela poderia Lamentar Sabe por que Irmãos Muitas Pessoas Não vivem O futuro Que Deus Tem Porque Deus Tem coisas Lindas Para fazer Na sua Vida Você acredita Nisso Você acredita Nisso Mesmo Eu vou Repetir Deus tem Coisas Lindas Para fazer Na sua Vida Ah Coisas Maravilhosas Mas Muita Gente Não Vive Aqui Porque Está Preso Aqui Está preso No passado O apóstolo Paulo vai dizer Não que eu tenha Alcançado Mas uma coisa Eu faço Esquecendo-me Das coisas Que ficaram Para Trás Prossigo Para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação Que está em Cristo Jesus Ah Ruth Poderia ter dito Ah Nós estávamos Numa terra Boa Ah Mas se o meu marido Não tivesse morrido Agora eu estou aqui Com a minha sogra Eu tenho que sustentá-la Eu tenho que sair Para mendigar As espigas Ela foi Não Eu vou a lutar Alguém vai deixar Eu entrar No seu campo De trabalho E eu vou alcançar O favor de Deus Queridos Você faz o natural Deus faz o sobrenatural Você faz o possível Deus faz o impossível De repente Você está orando Você está dizendo Senhor Faz alguma coisa No meu casamento Faz alguma coisa Nas minhas finanças Faz alguma coisa No meu ministério E Deus está dizendo Faça você Porque eu já fiz Lá na cruz do calvário Eu já declarei Que você é mais Que vencedor A Bíblia diz Que Ele já nos abençoou Com toda sorte De bênção Nas regiões celestiais E Deus está esperando A tua atitude De fé Miles Mouron Que já está na glória Um dos maiores escritores Sobre o reino de Deus Tem muitos livros dele Você pode pesquisar Ele vai dizer Em um dos seus livros Dizendo que as maiores Composições Os melhores livros As melhores poesias As melhores trilhas sonoras Estão no cemitério Onde aquelas pessoas Não tiveram coragem De reproduzir Porque entraram E se enclausuraram Numa vitimização E eu quero dizer uma coisa Para você O diabo Ele quer isso mesmo Ele quer que você Se ache o coitadinho Que não pode fazer nada Porque semana passada Você pisou na bola Você errou Você pecou E hoje você não é digno Nem de estar aqui na igreja É o que Ele fala para você Mas em Romanos 14 Vai dizer Nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus É coisa do passado Eu vou olhar para o meu futuro E ela foi a luta Ruth foi a luta E eu vou dizer uma coisa Para você Deus honrou a vida dela Sabe o que está faltando Muitas vezes Para a gente ser mais que vencedor Humildade Só isso Humildade Porque do jeito Que ela Que a família tinha Ela submeter a isso Humildade Sabe por que muitas vezes O casamento não dá certo Falta humildade É Ah mas foi ela que disse Foi ele que fez Peça perdão Seja humilde Deixa eu falar uma coisa para você Sabe por que Naman Tirar a lepra dele Era a coisa mais fácil Deus dava um sopro Saia a lepra Sabe o que era mais difícil Tirar o orgulho Esse era o mais difícil Porque quando ele falou Mergulha sete vezes no Rio Jandão Eu O chefe do exército Esse cara não tem respeito por mim Não Deus queria quebrar o orgulho Talvez Deus está mexendo em algumas coisas Na sua vida Para quebrar esse orgulho Maldito Que está impedindo De você ser vencedor Não Eu só volto para a igreja Se o pastor For de joelho Lá em casa Me pedir perdão E a humildade Olha Eu vou falar Uma dose de humildade Evita tantos problemas Humildade Hoje mesmo Eu estava indo Estava vindo aqui para a igreja E um Um camarada de moto Passa do lado do meu carro E arranha todo o meu carro Aí eu fui lá no porta-luva Peguei a minha arma Estou brincando Desci Mas o cara foi tão humilde Que não tinha como Eu não ia, claro Fazer nada Mas Desci para ver o que era O cara foi humilde Humildade Às vezes no trânsito Você sabe que tem morte Não tem? Por causa do orgulho Essa coisa Ela é do diabo E isso às vezes Está tentando entrar Na tua família Está tentando entrar No teu relacionamento com Deus No teu relacionamento Com o teu líder Expulsa isso hoje No nome de Jesus E como é que a gente Fica humilde É na presença do eterno Deus Como é que uma batata Fica mole Você tem que fervê-la Para fazer o purê E tem gente E tem gente que às vezes Vem para um culto E vê um mover de Deus Todo mundo chorando E aquela ministração Ele fala Não estou sentindo nada Porque o coração está duro Tem que queimar Pelo Espírito Santo Para amolecer O que nos faz Ser quebrantados É a presença de Deus O salmista Lá no Salmo 51 17 Vai dizer Um coração contrito E com o pugido O Senhor não despreza Deus resiste ao soberbo Você imagina o que é resistir? Eu quero estar Não Eu te resisto Você está soberbo Mas Ele dá graça Favor e merecido Aos humildes Quantos querem tomar Um banho de humildade Hoje na sua vida Dá um glória a Deus aí? Ruth foi assim Ela foi a luta Eu quero declarar Em nome de Jesus Se você praticar O princípio da lealdade Se você for a luta Em humildade Crendo em Deus Deus vai abrir portas Para você Aquilo que era impossível Vai se tornar possível Porque Deus faz isso No versículo 4 Do capítulo 2 Vai dizer Que quando Ruth Está aqui Eu vou até ler Para não ter Um desvio De interpretação Versículo 4 Do capítulo 2 Naquele exato momento Irmãos Coincidência? Coincidência? Não Quem aparece? Boaz Olha o Boaz Era Bonitão Estava chegando de Belém E saudou E saudou os ceifeiros A paz Que a véi Esteja convosco Eu pergunto Para você Sabe quem era Boaz? O dono da parada Você acha Que foi coincidência? No exato momento Que ela estava lá Humilde Colhendo Vem o dono Queridos Não existe Coincidência No reino de Deus Existe propósito Para se cumprir Às vezes você vai Num lugar Você foi humilde Você foi obediente A Deus Você é leal A Deus Você é fiel Deus começa A agir Aí você diz O que está acontecendo? É a mão de Deus É a mão do Senhor Na sua vida As pessoas vão dizer Para você Só Deus Poderia ter feito Isso por Ele E vai ser assim Na sua vida Você quer ser Mais do que vencedor? Quem quer Diga amém Amém Número 3 Seja Diligente E dedicado Em tudo Que você faz Sabe o que eu quero dizer aqui? Dê O seu Melhor Olha o que diz O versículo 7 Do capítulo 2 Isso foi o camarada Falando de Ruth Olha o que ele diz Ela me rogou Que deixasse caminhar Atrás dos cegadores Recolhendo as espigas Que fossem caindo Dos feixes de trigo E assim Ela está trabalhando Desde bem cedo Até agora E só parou um pouco Sobre o abrigo Para recompor as forças Ruth Estava desde cedo Ali ó Recolhendo as espigas Dando O seu melhor Você dá o seu melhor a Deus? Ou você dá o que sobra? Não Isso aqui sobrou Vou dar para Deus Você dá o seu melhor? E sabe por que? Ruth Deu o seu melhor também Ela não sabia Se teria uma outra oportunidade Para entrar naquele campo E recolher espigas Sabe o que Deus está te falando hoje? Aproveite as oportunidades Aproveite as oportunidades Teu filho está pequeno Beija ele Daqui a pouco Ele vai estar um cavalão Não que você não vai continuar beijando Você vai continuar Mas aquela gracinha Da pequenininho Perde um pouco Aproveita Aproveita a igreja Que você está Que é uma igreja Que preza pela palavra Que ama as pessoas Aproveite o seu líder Sabe por que? O mundo muda Daqui a pouco Deus envia ele lá Para o Afeganistão Você vai ficar com saudade Até da chatice dele Aproveite Ela estava ali Dando o seu melhor É uma oportunidade Ele deixou Eu colher as espigas Vou dar o meu melhor E Boas ficou sabendo disso Provérbios 10, 5 Vai dizer Aquele que faz a colheita No verão É filho sensato Mas aquele que dorme Durante a ceifa É filho que causa vergonha Chupa essa manga aí Tem alguns textos aqui Para você ler Eclesiastes 11 Do versículo 4 ao 6 Querido A diligência vai nos promover Provérbios 22, 29 Vai dizer Você já observou Um homem habilidoso Em seu trabalho Será promovido Em serviço real Não trabalhar para a gente Obscura Uma pessoa que é zelosa Ela faz tudo com Com zelo Com diligência Ela vai ser promovida É bíblico É a bíblia que fala Você quer ver um exemplo Irmãos? Saúl estava endemoniado Aí o que que pensaram? Chama um homem Que saiba tocar bem a harpa Se exuda em palavras De boa aparência E que domine bem Que toque bem a harpa De quem eles lembraram? Porque ele era fera Meu irmão Ele sabia as escalas Pentateúticas Meu amigo Ele era fera E aquela diligência dele Levou ele ao palácio Deus coloca algo na sua mão Uma célula Uma liderança Você sabe qual foi a primeira vez Que eu ministrei louvor na minha vida? Numa célula Eu era líder de louvor Dos adolescentes da minha igreja Pensa num povo ruim de música Banda do Chaves Quem lembra? Que bonita a sua roupa Cada um tocando de um jeito Eu ensinava cada um Meu amigo Era Deus testando minha paciência Deus viu Aquele garoto ensinando os adolescentes E eu era adolescente Eu tinha 16 E as vezes a gente quer as grandezas do reino A gente quer as vitórias Mas a gente não quer fazer com diligência Aquilo que Deus confiou na nossa mão Não vai ter outro ciclo Não vai ser promovido Ruth é um exemplo disso Ela estava desde cedo lá Colhendo as espigas E no exato momento Chegou Boaz Boaz está te observando Lá de cima Está vendo se você é diligente No reino de Deus Ou se no reino de Deus Faz qualquer coisa Chega a qualquer horário Faz de qualquer jeito Deus está falando para você Eu quero te dar mais coisas Eu quero te botar em outro nível Eu quero tirar você de um ciclo E levar para outro Mas você precisa fazer bem feito Fazer com amor Com diligência Dá o teu melhor Dá o teu melhor para Deus Dá o melhor do teu tempo Aquela mulher Que um dia os pés de Jesus E o povo começou a criticar Ela quebrou o vaso de alabastro Com aquele ungüento E aquele ungüento Ele era caríssimo Ele não vendia em qualquer esquina De Jerusalém Ele vinha lá do Himalaia Dos arbustos secos E era vendido de gota em gota Ela estava guardando aquela especiaria Para o dia mais importante da vida dela Qual o dia mais importante para a mulher? Casamento Ela guardou aquela especiaria para o casamento Mas quando ela viu Jesus Ela quebrou o vaso Ela deu o melhor para ele Você dá o seu melhor a Deus Quem quer ser mais que vencedor aqui? Quarto e último ponto Já encerro Só é possível Ser mais que vencedor Quando você joga No time de Deus É Só é possível Ser mais que vencedor Quando você está Jogando no time de Deus Olha o que diz o versículo 15 16 e 17 Do capítulo 2 Quando Ruth Se levantou Para seguir o seu trabalho De coletar espigas Boaz Quem eu disse? Ordenou os empregados Olha a ordem do Boaz Olha só que engraçado Deixa respigar também Entre os feixes E não a repreendais Ao contrário Quando estiver escolhendo Separai algumas espigas do feixe E deixa cair Tipo assim Ah, deixei cair aqui Nem vi Nem vi Olha a ordem do Boaz Deixa cair aí A fim de que ela possa recolher E não a censureis E assim Ruth Catou espigas no campo Até o pôr do sol Depois bateu E debolhou os grãos Das espigas Que haviam juntado Cerca de uma hefa Mais de 25 mil quilos De cevada Mas sabe porquê Isso aconteceu? Porque ela encontrou O favor Do dono Do campo Sabe o que Deus vai fazer Com a sua vida Alguns presentes Ele vai deixar cair assim Esse é para você Eu nem vi Está aqui no teu caminho Eu estava indo Para lá Deus Pois é Eu coloquei ali Eu nem vi Foi sem querer Aí você vai dizer Que sorte hein Que sorte hoje Sorte não irmãos Foi Deus que deixou cair assim Para você ser abençoado Mas isso só acontece Quando a gente está do lado Daquele que é mais que vencedor Deus tem coisas lindas Para fazer na sua vida E Boaz É porque a história é muito longa Isso aqui dá cinco mensagens Dá irmãos Leia o livro de Ruth Você vai se encantar Boaz Depois foi o resgatador Existia A cultura do resgate E ele resgatou Ruth Agora eu vou perguntar Para você Quem era Ruth? Ela era Moabita Não é? Ruth casou com Boaz Que gerou Obed Que gerou Jessé Que gerou Davi Que gerou Jesus Da história de uma mulher Moabita Veio a descendência do eterno Deus O Salvador Porque ela entendeu a lealdade Deus pode fazer assim com a tua história Era história de dor De sofrimento Pode se transformar numa história de alegria De honra e de vitória O Deus que nós servimos Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos Pensamos Ou imaginamos Você veio aqui nessa noite Ah eu vi coincidência Não tinha nada para fazer Não Deus te trouxe aqui para te dizer Eu quero fazer algo lindo na sua vida Pratique a lealdade Pratique a lealdade Não se vitimize Vá à luta Crê que Deus sempre vai estar com você Esteja do lado de Deus Que certamente Você será mais do que vencedor Quando você recebe essa palavra Diga amém 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 Amém